Ó, super de boas pra tá abrindo, beleza? E aqui já tem tudo que a gente precisa, né, galera? Bom, primeiro vamos olhar aqui os manuais, ó. Aqui, beleza? Ó, consegui abrir, hein? Ó, aqui tem mais um compartimento. E aqui está, né, galera? Deixa eu ver, vamos tirar aqui com calma. Ó, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.